Olá, meus amigos! Olá, eu sou a Amanda! Temos coisas novas no canal! Gente, para o ano de 2022, primeiramente, feliz 2022! Esse é o primeiro vídeo aqui do canal no ano de 2022. E para esse ano tão especial, né, acho que tão esperado por todos, eu decidi mudar as coisas do canal. Então a gente tem arte nova na capa, vinheta nova e introdução nova. Antes de mais nada, eu quero que vocês já deixem nos comentários o que vocês acharam da introdução, o que vocês acharam da vinheta. Se vocês gostaram, me contem tudo, porque a opinião de vocês é muito importante para mim. E, além disso, veja se você está inscrito no canal, né? Eu venho repetindo isso em todos os vídeos, porque o YouTube está tirando as inscrições. Então dá uma conferida se você ainda é inscrito no canal. E já deixa o seu like antes da gente começar. Para o tema de hoje, eu escolhi um assunto bem hypado, né? Bem alta, e a gente vai escutar umas coisas bem polêmicas aqui para a gente trocar uma ideia, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu vou usar como referência o reality show da Netflix que está parando o mundo, que é o Singles Inferno. Em português é solteiros, ilhados e desesperados. E esse reality show é perfeito para abordar o tema que eu vou abordar, que é o padrão de beleza sul-coreano. Então vamos lá. Para quem não sabe, Singles Inferno é um reality show que está passando na Netflix, que é um reality show para formar casais. Então o objetivo é você, em oito dias, sair de lá com o seu par ideal, com o seu namorado. E para isso você tem várias mecânicas ao longo do jogo, né? Onde os casais, os participantes, eles vão se conhecendo, eles formam um casal, e aí eles passam uma noite em um hotel para se conhecer melhor, voltam para a ilha e assim por diante, até eles acharem o par ideal deles. Se eu não me engano, são em torno de oito a dez capítulos. Ainda estamos no seis, sete, né? Que foi lançado. Então ainda não acabou. Mas, mesmo que não tenha acabado, a gente tem bastante tema que a gente pode conversar. Então vamos lá. Vocês que gostam de conteúdo sobre a Coreia, acompanham grupos de K-pop ou até mesmo novela, vocês já devem ter percebido muito claro qual que é o padrão de beleza das mulheres sul-coreanas. E qual é esse padrão? Normalmente a pele bem pálida, bem, 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 bem branquinha, os olhos bem grandes. Eles chamam, essa dobrinha do olho aqui, em coreano, se chama sangapur. Então, os sangapur ali, bem, né, desenhadinho. O nariz bem fininho, com a pontinha bem arrebitada. Lábios bem carnudos, assim, bem Kylie Jenner. E o rosto em formato V-line, que é o formato V. E uma testa um pouquinho maior. É quase um formatinho de ET, assim, sabe? Duro. É tipo isso. Esse é o formato de rosto, assim, ideal na Coreia do Sul. Existem várias cirurgias pra você chegar nesse padrão. Então, existe a cirurgia pra você aumentar o olho. Existe a cirurgia do V-line, que eles raspam o seu maxilar pra formar esse Vzinho aqui no maxilar. E as demais cirurgias de nariz, enfim, que já são mais comuns aqui no Brasil, etc. Agora, falando de corpo, as mulheres consideradas, né, com corpo bonito, é de 1,68 a 1,70 pra cima. Pesando mais ou menos 48 a 51 quilos. Então, bem magra. E principalmente a perna. A perna tem que ser fina e longa. Tanto que os coreanos, eles usam essa expressão pra falar do corpo. Tipo, ah, eu sou shortari. Ou, ah, eu sou longtari. Que é, eu tenho a perna curta, ou eu tenho a perna longa. Então, existe até termo pra falar sobre isso, porque realmente é esse padrão de beleza. E o que a gente vê no Singles Inferno, né? A gente tem duas participantes que são super, ultra, mega o padrão coreano. Que é a Chia. Vou deixar uma fotinho dela aqui. E a Chian. Essas duas são as princesinhas do reality show. Elas seguem 100% o padrão coreano. E além da parte física, a gente tem a parte de jeito, né? Então, qual que é a personalidade que mais agrada o coreano? É aquela menina mais tímida, mais fofinha, mais quietinha na dela, mais meiga. Então, eles dividem dois estilos na Coreia. Você tem sexy, o estilo mais sexy. E kyopda, que é o estilo mais meigo, mais fofo. Então, eles sempre falam, ah, você prefere uma menina mais sexy ou mais kyowó, mais cute. Então, sempre são esses extremos, assim. Ou você é aquela, aquele mulherão lá, super arrasadora, sexy. Ou você é aquela menininha mais tímida, meiga. E as duas, elas são super meigas, assim, né? Super fofinha, tem o jeitinho dela. A Tia, ela já é um pouquinho mais sexy, né? Tipo, ela já tem mais atitude, assim. Ela fala, ela flerta, ela é bem... Essa menina é o puro golpe, né? Ela é o golpe em pessoa. Mas, assim, cheia de personalidade, ela é bem direta. A Tia, ela já é o típico... A típica padrão coreano. Se eu fosse escolher entre as duas, qual é a padrão coreana, é a... Tia, gente, se eu falei o nome dela errado, não me condenem, ok? Ok. E aí, por outro lado, nós temos duas mulheres maravilhosas, que eu acho que, assim como eu, são as preferidas de... Se eu não posso dizer 100%, mas de 99% dos brasileiros. A gente tem a Soyeon e a Yewon. Nossa, o nome dela é difícil, tá? Então, mais uma vez, desculpa minha pronúncia. Por que que as duas não são consideradas padrão coreano, tá? Vou começar com a Soyeon, porque acho que é bem evidente. A Soyeon, ela já é uma mulher bem mais alta. Ela deve... Eu chuto que ela tem uns 174, 172, por aí. E ela tem um corpo esportivo, porque ela é atleta, né? Ela tem uma academia, enfim. Ela é bem esportista. Gente, o que a gente percebe de frente? Primeiro, que é o mais gritante. Pele. Ela é super bronzeada na Coreia. Tipo, ela é tan, ela é bronzeada. Ela gosta de tomar sol, ela não se esconde do sol. Então, esse é o primeiro ponto. Ela tem a pele mega bronzeada. Você percebe que a boca dela já não é tão carnuda. Ela tem o rosto mais quadrado, que é um rosto mais masculino, assim. O olho dela já não é aquele olhão. Então, ela já é meio que o oposto do padrão coreano. E a nossa linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. A Yeon, ela tem um corpo perfeito, gente. De todas. Quando eu vi o corpo dessa mulher, eu fiquei assim, ó. Pra vocês terem uma noção, eu me matriculei na academia. Porque eu quero esse corpo pra mim. O corpo dela é perfeito. Só esses parênteses. Mas ela já não tem aquele olho tão grande. Ela tem o nariz bem fininho. A boca dela já não é tão grande. Ela tá, eu acho que, entre o meio, assim. Tipo, ela é quase um padrão coreano, sabe? Mas ela tá naquele meiozinho. E a personalidade delas é completamente oposta da personalidade das duas primeiras, né? A Soyeon, ela é mulherão. Até porque ela tem 34 anos. Então, ela já é muito mais decidida, mulherão. Ela já não é mais aquelas menininhas que ficam fazendo EGYO. Se você não sabe, EGYO é tipo... É aquelas meninas que fazem vozinha de bebê, assim, não sei o quê. Isso se chama EGYO. Então, ela não faz EGYO heró, assim. Tipo, não é a personalidade dela. Ela é muito direta. Ela é muito... Ela é muito sexy. Tipo, ela é a mulher... O perfil sexy, assim, sabe? E a EWON, ela... Eu acho que ela tem um pouquinho dos dois, assim. Por mais que ela... Seja uma mulherona também, tipo, ela não se abala com nada, sabe? Ela é muito madura, assim. Ela não formou casal na primeira formação de casal. E ela não ficou, assim, super abalada. Ela ficou... Ela fez disso uma limonada, assim. Ela se aproximou dos outros meninos. Foi dormir com eles na barraca. Tipo, muito mais pra frente, assim. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito fofa, sabe? Quando ela tava conversando... No último episódio, ela tava conversando com um participante novo, enfim. E ela era... Ela tinha o charme dela, sabe? O sorriso dela é muito bonito. Então, ela tem o charminho dela. E ela é meio maluquinha, assim, na cabeça. E uma coisa legal é que ela tem sotaque. Porque ela é tipo Busan, né? Busan é tipo um Rio de Janeiro da Coreia. Então, não é o coreano limpo que a gente vê de Shower, né? Shower é o coreano mais puro, mais limpo, assim. Ela tem ainda um sotaquezinho, assim, do jeito que ela fala. E aí, tem pessoas que gostam de sotaque, acham charmoso. Mas, infelizmente, muitos coreanos têm preconceito, assim, com o sotaque, sabe? Tipo, não gostam muito. Então, ela não acaba sendo 100% padrão. Dito isso, né? Depois que eu fiz toda essa introdução, pra quem não conhece o reality show, entendeu um pouquinho o que eu tô falando, por que eu quis trazer isso no meu canal? Uma coisa muito interessante que eu vi é que praticamente todas as pessoas aqui do Brasil estão apaixonadas pelas Hoyaon, que é a nossa musa, mulherão, sexy e tal, linda, maravilhosa. E aí, eu fico pensando, por que será que a gente se identificou tanto com ela, sabe? Será que é porque ela é muito mais abrasileirada e por isso a gente gera uma conexão? Se a gente for parar pra pensar, a Hoyaon, ela poderia ser perfeitamente uma coreana que cresceu no Brasil. Porque ela tem uma pele mais bronzeada, igual a gente. Ela tem já um corpão, igual a gente tá acostumada a ver no Brasil, né? Ela tem braço, ela tem perna, ela tem bunda. Tipo, ela tem mais um corpão de mulherão. E ela é uma pessoa que tem uma personalidade que não é aquela personalidade forçada, assim, sabe? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho que tá atrapalhando muito a Hoyaon, por exemplo. A Hoyaon, ela é uma menina muito inteligente. Meu, ela faz neurociência na faculdade de Toronto. Tipo, cara, a menina é um gênio, assim, sabe? Mas ela, acho que é muito presa àquele padrão de ser fofinha, de ser meiga, não sei o quê. Tanto que em um dos episódios, não sei quem falou pra ela que ela ficava muito bonita de vestido. E ela mesma falou, nossa, sério, eu não costumo usar muito vestido. E se você analisa os looks dela ao longo do reality, ela só usa vestido meiguinho, sabe? Ciganinha, babadinho, floral. Então, talvez, ela esteja até projetando essa imagem mais fofinha, mais delicada, meiga, porque ela sabe que é o estilo que a Coreia praticamente gosta de mulher. Outra coisa que eu queria trazer, né? Sobre a Tia. A Tia, ela é a típica coreana... Coreana. Ela é bem cuidadosa, ela é super fashionista, né? Então, ela sempre tá ali, a bicha na praia de bolsa. O que que ela carrega naquela bolsa, gente? E não é qualquer bolsa, é Chanel, é Prada, é só lookinho ali montado na marca. Então, você vê que ela se cuida muito, ela fica lá fazendo babyliss, chapinha, na praia. Mas, ok, é reality show, eu também ia querer estar belíssima no reality show. Mas você vê que ela se importa muito com a aparência, não só com a aparência dela, mas também com a aparência do possível namorado dela. Tanto que o critério dela é ser um cara sexy e um cara bonito. Tipo, é isso, assim, ela quer um cara que seja sensual, que seja bonito. E ela é muito jogadora, porque ela é aquela típica coreana que gosta que os homens fiquem no pé dela. Ela tá lá com três boys no pé dela, ela tava decidida, agora não tá mais. Mas tem um específico, que é o Shi Hoon, que ela não quer ficar com ele. E, tipo, ela sabe que ela não quer ele. Mas, ao mesmo tempo que ela sabe que ela não quer, ela não quer perder ele ali mimando ela, né, de certa forma. Então, a gente vê nesse reality claramente as personalidades da população coreana, sabe? Isso é muito nítido. E quando eu comecei a assistir, eu falei, nossa, isso é muito coreano. Você tem ali a mulher sexy, diferentona, que ninguém meio que olha pra ela porque ela é fora do padrão. Você tem a menina do interior, que é super bonita, mas meio doidinha, assim, que ela é bonita, ela é atraente, mas talvez tenha um pouco de preconceito da pessoa de estar ali com ela. Você tem a meiga fofinha, que muitos homens acabam disputando por ela. E você tem aquela menina que é super popular, que todo mundo gosta, que mesmo ela maltratando ou desprezando, os caras vão atrás dela. Essas são as personalidades do reality show. E quando você vai pra Coreia ou quando você consome conteúdo coreano, é muito nítido o tipo de criação ou o tipo de personalidade que os coreanos têm. Então, quando eu comecei a assistir esse reality show, primeiro que eu amo reality show coreano, assim, é uma coisa que eu gosto muito porque a produção é muito boa, você quer assistir mais. Meu, coreano manda muito bem em tudo que faz. É impressionante. Mas o que eu achei muito legal é que, de certa forma, o reality show, ele ia mostrar claramente a questão do padrão de beleza e até muita crítica em relação a isso. E eu já percebi, vendo o TikTok, Instagram, que as pessoas estão com esse mesmo senso crítico, sabe? De tipo, pô, por que que não escolhem a sua Yona? Ela é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ou, nossa, que saco, por que que sempre escolhem atear? Por que que não pegam outra... Por que não querem conhecer outra pessoa? Então, eu consigo entender que as pessoas que, talvez, estejam mais fora da cultura coreana ou que não têm tanto contato com o coreano, começam a entender um pouquinho até o lado sombrio da cobrança que as mulheres têm, das mulheres coreanas têm, em relação ao padrão de beleza coreano. Quando eu vi a sua Yona, eu até achei que o reality show ia dar uma quebrada, assim, sabe? Nos padrões, ia ser uma mecânica diferente, enfim. Mas eu percebi que não, ainda a questão do padrão é muito enraizada, não só nas mulheres que tentam, né, buscar esse padrão, mas também na escolha dos homens, né? Os homens também querem estar com a mulher padrão, escolher a mulher padrão, porque pra eles, acho que é até mais fácil, de certa forma, de namorar uma mulher que seja padrão na Coreia. Eu quis preparar esse conteúdo porque eu tô amando muito esse reality show, eu tô vendo que muitas pessoas estão gostando, então acho que seria legal a gente conversar sobre isso. Quero que vocês me contem aqui nos comentários, primeiro, quem é a sua participante preferida, embora eu já sei quem vocês vão falar. Segundo, quais os casais que vocês queriam que formasse, né, que vocês queriam chipar aí, e se vocês estão gostando ou não do reality show, porque eu tô muito animada, e quando acabar, eu vou vir aqui dar o meu veredito final, a minha humilde opinião do que eu achei. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo de 2022, um feliz ano novo a todos vocês, não esquece de me seguir nas redes sociais, já vou pedir isso com antecedência, pra vocês não me abandonarem nas redes sociais, então tá aqui no vídeo as minhas redes sociais, vão lá me seguir, conto muito com vocês, pra gente crescer mais ainda o canal em 2022. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, e até a próxima! Tchau! Tchau!